Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse aqui é o podcast, o podcast do budismo descomplicado, onde nós estamos lendo o livro Coragem, e esse aqui é o capítulo 3.9, das páginas 101 e 102, com o título Viver uma existência vitoriosa com base na lei mística. Vamos lá? O propósito fundamental do budismo Nichiren é o progresso e desenvolvimento do Kosen Rufo, repetidas e repetidas vezes em seus escritos, Nichiren da Shonin salienta a importância do Kosen Rufo, ou a ampla propagação, do ensinamento correto. Desse modo, o verdadeiro parâmetro do sucesso de nosso movimento é em qual extensão conseguimos expandir efetivamente o escopo do Kosen Rufo. Nosso objetivo supremo é construir uma sociedade pacífica e feliz, pautada pelo humanismo budista e pela filosofia do respeito à dignidade da vida. Nesse sentido, avançar mesmo que um passo ou dois de cada vez está ótimo. Obviamente, a vida é uma sucessão de lutas, e experimentamos vitórias e derrotas de vários níveis ao longo do caminho. Por mais fortes ou capazes que sejamos, não há como vencer sempre. Assim são as batalhas da vida. Meu mestre de Oceitoda compôs o poema a seguir como uma de suas últimas mensagens para nós. Tanto vencer como perder fazem parte da vida, mas oro ao Buda pela vitória final. A vida é longa, e pode haver ocasiões em que as coisas não saem como esperamos, mas nós abraçamos a lei mística, a estratégia incomparável do Sutra do Lotus. Se sustentarmos o Sutra do Lotus e nos basearmos na fé por toda a vida, não obstante os sucessos ou reveses que possamos enfrentar ao longo do caminho, com certeza venceremos no final. Esse é o grandioso ensinamento do Budismo. Portanto, não temos nada com o que se preocupar. Vencer ou perder, o mais importante é se conseguimos fazer daquele resultado em particular uma causa para a vitória futura. Cada momento é um novo início. Prossigamos avançando juntos com otimismo e confiança rumo ao nosso próximo triunfo, com sua sólida união de propósitos com nossos membros. Isto sintetiza a prática do Budismo da verdadeira causa, que ensina a sempre se mover para frente a partir do momento presente. Bom pessoal, esse aqui é um trecho do discurso do Presidente Ikeda proferido na 52ª reunião de líderes centrais da Sokugakai em Tóquio, no Japão, em 14 de setembro de 2005. Se você gostou, então não deixa de dar aquele like, aquele joinha e já se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, tá? E tem um botãozinho aqui do lado chamado compartilhar. Clica nele e já manda para os grupos de WhatsApp, já manda para quem você gosta e para quem você sabe que vai gostar desse incentivo do Sensei, tá certo? Na minha parte é só. Muito obrigado e tchau, tchau. 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 Tchau.